A CIDADE NO BRASIL Deixe a criança escondida, esquecida, esquecer que ela é a pó Embaque neste calo setel Onde o mundo faz, encontra a terra e quase o céu Embaque neste calo setel Onde o mundo faz, encontra a terra e quase o céu Embaque neste calo setel Então, e por fim, o pátio onde o senhor já esteve, não é? Aqui vai ser todo o concurso do pratinho familiar. A escola realmente é belíssima, tudo de muitíssimo bom gosto. Ah, muito obrigada. Grátis. Grátis, é? Prego. Ah, realmente, olha aqui a mesa. Não, é uma festa, não, não, uma mesa extraordinária, é incrível. Meus parabéns. Muito obrigada, eu sabia que você ia gostar. Eu tive uma ideia realmente fantástica, não foi? Mas precisávamos caprichar. Teríamos um convidado muito especial. Muito bom. Quem seria? Posso saber, é? Sim, mas o senhor, quem mais poderia ser? Quem mais? Sim, claro. Por favor, não me chame de senhor. Por favor, Carlucci. Ah, sim. Carlucci. Carlucci. Com licença, diretor Olívia, desculpa interromper, mas a mesa de comida já está pronta. Ah, obrigada, Helena. Ah, sim, você certamente se lembra do senhor Carlucci. É ele que vai julgar todos os pratos, é o grande chefe. Claro que sim. Como vai, senhor Carlucci? Muito melhor agora. Bela. Você viu como ele beijou a mão dela? Vi. Ainda existem homens românticos no nosso mundo. Mas eu não deixo que qualquer homem beija a minha mão. Nem eu. Por isso que só um príncipe muito bonito vai beijar a minha mão quando eu crescer. E quando ele beijar a sua mão, vai se transformar num sapo e vai sair pulando pra fugir de você. Ai, mesmo num dia muito romântico, o seu irmão não consegue ser sentimental. Oi, 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 Marcelino. O seu irmão é pouco sentimental. Doutor, você acredita que o Jaime prometeu pra gorda, quer dizer, pra diretor Olívia, que o meu prato ia ser o melhor de todo o concurso? Bom, se ele falou isso, não foi à toa, né? Claro que não foi à toa. Ele tinha que fazer alguma besteira só pra manter o costume, né, doutor? Rafael, não fala assim do Jaime. Eu tenho certeza que ele não fez por mal isso. Claro que não fez por mal. Foi por burrice mesmo, viu, doutor? É, mas agora pra conceitar o pepino que ele me arrumou, eu tive que usar todos os meus dóticos. Sabe como é que é, né, doutor? Fala, hein, doutor? É, imagina. Deve ter ficado uma beleza. Ah, agora sim, tá chegando a rainha da festa. Ai, seu Firmino, você não devia ter falado isso. Agora ela vai ficar assim, se achando até o final da festa. Eu não me acho, mãe. Eu sou. E esse bolo me parece muito saboroso. Foi a senhorita que fez por acaso? Sim. Hum, quero dizer, eu e minha mãe. O que que é, filha? Na verdade, foi minha mãe sozinha. Só que no outro bolo, eu fiz tudo. Olá! Boa tarde, tudo bem? Ai, deixa eu tomar cuidado aqui. Cuidado. Cuidado, Bita, e de balcão. Tá bem? Você vai ficar, filha. Licença. Não, beijo. Sabe o que é, Firmino? O outro bolo, eu tive que dar pra um pobre moribundo no seu leito de morte. Agora me dê licença, porque eu vou conversar com as minhas amigas. Coitadinho do Davi, né? É, mas também a menina que ele escolheu, não é nada fácil, né? Você tem toda razão. Esses são alguns pais de alunos aqui da nossa escola. Doutor Miguel, esse é o senhor Camute, o chefe de cozinha do Labella. Tchau, piacere, Carlucci. Eu já frequento o seu restaurante há um bom tempo. Ah, o piacere é meu, o piacere é meu. Não, efetivamente, o senhor não me é novo. Mas deve ser do restaurante mesmo. E esse é o senhor Rafael. A gente já se conhece. Eu sempre entrego meu carro só na mão desse homem. Um excelente mecânico, é excelente mecânico. Um excelente mecânico e um excelente pai. Não me diga que a sua família também está participando do concurso. Sim. É sim ou não? Não, quer dizer, é sim, né? Mas é que não deu tempo da gente fazer aquele prato, né? Então a gente fez uma coisa muito simplesinha, sabe? Nós também não. A cozinheira que fez o nosso prato. Mas espero experimentá-lo. Bem, Sr. Carlucci, vamos que eu quero apresentar a outras pessoas. Claro, claro, claro. Rafael, Rafael, doutore, doutore, piacere, maravilha. Ah, que maravilha. Apresto. Vamos, Sr. Carlucci, vamos. As pessoas estão esperando. Tudo bem, Miguel. Apresto. Sr. Rafael, por que o senhor insiste em dizer que não está participando do concurso? Não adianta mais esconder, Rafael. Está todo mundo vendo o Jaime andando por aí com a sua feijoada. É que dessa vez é diferente. O seu Carlucci é meu amigo. Ele vai ser jurado do concurso, não é? Então eu não quis dizer que eu estava participando para ele não me favorecer e me dar um prêmio que eu não mereça, né? Muito nobra da sua parte, como sempre. No entanto, era o mínimo que eu podia fazer, né? Maria Joaquina. O que é? O que você trouxe para o concurso? Nem adianta eu te dizer. Você não entende nada mesmo de comida francais? Quer saber o que eu trouxe? Não. Tá bom. Olha só. Só dá uma olhadinha. Tô rindo do quê? Nem precisa te dizer, Cirilo. Você trouxe uma sopa para o concurso. Mas não é qualquer sopa. É a sopa que meu pai fez. Eu aposto que é o prato mais gostoso de todos. Isso é o que você pensa, Cirilo. Ô, Cirilo. É melhor você correr. Já estão terminando os números dos pratos. Mesmo que vocês não gostem, ninguém no mundo sabe fazer uma sopa melhor do que a do meu pai. É da sopa do meu pai. O que você fez? Olha o que você fez, Paulo. Como pode. Coitada da Cirilo. O que aconteceu aqui? Nada. Como nada? Isso tudo aqui é o quê? A sopa do Cirilo caiu toda no chão. Cirilo. Alguém foi responsável por isso, Cirilo? Ninguém. Eu tropecei. Meu pai fez sushi com nori, cani, gorras, choyou e wasabi. O quê? Eu não falo japonês. Qual que repete pra mim? Ai, deixa pra lá. O que que seus pais trouxeram? Como meu pai veio direto do trabalho, não deu pra ele fazer nada. Nem minha madessa quis fazer. Já voltou a brigar com ele. Que cara é essa, Paulo? A única que ele tem. Eu acho que eu nunca vi o Paulo desse jeito. É, eu também não. Aconteceu alguma coisa, Paulo? Eu tô assistindo uma dor estranha no peito. Ah, deve ser uma doença do coração. Será? Deixa eu ver. Ah, seu coração tá batendo meio rapidinho, mas eu acho que não é nada, não. Você deve ter corrido demais. Não é o que acontece comigo quando eu... Isso tá acontecendo de verdade? É mesmo o que eu tô vendo? Paulo, você tá chorando. Claro que não. Não. Caiu uma lágrima sua. Não, meu olho tá ardendo um pouco. Deve ter caído um cisco. Ah, fala a verdade, Paulo. Não tem cisco nenhum no seu olho. Ai, esse Paulo é um peste mesmo. Só faz maldade. Ou fica assim, Cirilo? É só um concurso. Meus pais fizeram uma sopa com tanto carinho. Eles vão entender, Cirilo. Não foi sua culpa. Mas eu queria tanto que a Maria Joaquina provasse um pouco. O que, Cirilo? Ai, Cirilo. O que que foi? Eu pensando que você tava triste por causa dos seus pais. E você pensando na Maria Joaquina. É pelos dois. Eu queria ganhar o concurso pra Maria Joaquina ver que na minha casa tem comida gostosa. Não fica assim, Cirilo. Todos os seus problemas acabaram. O que você quer agora, Paulo? Derrubar a sopa do Cirilo já não foi suficiente? Eu vim falar com o Cirilo e não com a Gentalha. Calma, Valéria. Deixa eu lhe falar. Cirilo. Você sabe o que foi sem querer. Eu não queria estragar seu pratinho. Foi mal. Agora não adianta pedir desculpa pelo leite derramado. Não era leite. Era a sopa. Ai, meu Deus. É jeito de falar, Koki. Fato. Fiquem quietas. Fiquem quietas. Vocês meninas são todas umas intrometidas. E aí, Cirilo? Você me desculpa? Tudo bem. Acontece. Foi um pequeno acidente. Mas eu vou ajudar a consertar isso. A barra está limpa, galera. Pera, pode entrar. O que a gente tá fazendo aqui, Paulo? A gente vai tentar resolver o problema do Cirilo. Mas você e o Mário vão ficar lá fora, com o dentro da porta. Por que a gente? Porque carrapatos não cozinham. E quem aqui é carrapato? Pergunta pro Rabito, que sempre anda com... Eu só vou por causa do Cirilo. Eu também. E aí, Paulo? Pra onde a gente começa? Aqui é o quarto do infermino. Deve ter alguma comida por aqui. A gente vai roubar a comida de um pobre velhinho? Não, Valéria. A gente só vai ficar emprestado. Ele nem vai perceber. Eu posso chamar a Maria Joaquina pra ajudar a gente? Não, Cirilo! Ei, chocolate. Por que eu que tenho que ficar sempre com a parte mais chata do plano? Você gosta de cozinhar? Não. Então por que tá reclamando? A gente ficou com a parte mais arriscada do plano. Sabe por quê? O que a gente faz? O que é que vocês estão fazendo aqui, santos diabinhos? Oi, Firmino! Tudo bem? Como é o senhor? Não, tudo bem. Escuta. Por que vocês não estão com os pais e vocês? Se divertiram no festival? É que... É que a gente veio tomar um ar, Firmino. Isso, Firmino! A gente veio tomar um ar. Sabe como fica o ar, né? Com tanta gente, o ar fica quente. Eu entendo. Eu também dei uma escapadinha rápida. Porque eu preciso pegar uns panos pra limpeza aqui no meu quarto. No seu quarto? Sim, tá mudando certo. Não, não! Não, Firmino! Você não pode entrar. Não, por que não? Ah, você sabe o porquê, né, Firmino? Não, não sei não. Ah, claro que você sabe, Firmino. Mário, você para de me enrolar que eu preciso entrar no meu quarto pra pegar os panos pra limpeza. Firmino, você sabe que a diretora, ó, tá de olho em você, né? Você sabe que se ela ver você entrando aí no seu quarto, ela não vai gostar nadinha. Ela não vai gostar nadinha se eu não pegar o pano pra fazer a limpeza porque tá tudo sujo. Agora me dá licença, por favor. Ei, 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 ô, coquinha! Pera aqui, Firmino! Seu capetinha! É melhor você correr atrás do coquinha. Ele tem mania de jogar tudo na privada. Privada? É, por favor. Coquimoto, me dá isso aqui, por favor! Mestre, coca, pão e ação novamente. Por favor, Valéria, a farinha. Chocolate, os ovos. Com casca ou sem casca? Ai, que pergunta boba. É claro que é com casca. Como casca? Ovos com casca e tudo. Claro, pra deixar mais crocante. E você nunca ouviu falar que era a casca do ovo que tem a sustância nutritiva? Não, muito menos dos ovos. Ai, claro. Quem é o mestre coca aqui? Sou eu. E você é, no mínimo, o assistente do assistente do esteril. Eu tenho assistente? Deixa quieto. Me passa açúcar e o vinagre. Ai, açúcar e vinagre? Eu acho que eu vou vomitar. Ai, deixa de frescura. Agora que a comida tá ficando boa. Quem vai querer experimentar? Nem morta. Obrigada. Tá bom. Espera um minuto. Peraí. Segura ali. Problemas técnicas. Atenção. Atenção, por favor. Pessoal. Eu preciso da atenção de todos. O seu Carlute, o jurado do concurso do pratinho familiar, vai começar a experimentar os pratos. Vocês não estão ouvindo a professora Helena, não? Sim. Vai logo, Paulo. Senão não vai dar tempo. Já tá quase pronto. É. Agora só falta um toque final. Eu já sei o que colocar. Isso mesmo. Agora vai, vamos. Coitado do jurado que vai ter que comer essa gororoba. Olha lá como fala do meu prato, hein? Deu muito trabalho pra fazer essa comida. Vamos parar de discutir. O concurso já vai começar. Tá bom, vamos lá. Agora é a torta da mamãe. Magnífico, splendido. Você deve provar assolutamente, professora Helena. Você deve assolutamente provar. Não? É. Fresquíssimo. Boa. Boa. Não é bom. Depois eu vou provar. Seguramente. É, não, não, mas precisa fazer a anotação, seu Carlucci. Ah, sim? É. Isso aqui é magnífico, hein? É. Magnífico, um piato extraordinário. É. Feijoada. Feijoada. Proviamo com... É agora, Rafael. Será que ele não gostou? Magnífico. Splendido. Quero só ver o que ele vai falar do nosso prato. Professor Helena. Dizendo. Dizendo. Beleza. Sim. Conseguimos! Conseguimos! Vocês viram a cara que o Sr. Carlucci fez quando experimentou minha comida? Cara de quem comeu e não gostou. Se o meu prato não tivesse caído, eu tenho certeza que o meu pai ia ganhar o prêmio. Com aquela sopa. Cirilo, eu acho que você deveria agradecer pela sua sopa ter caído no chão. Assim você não ia passar vergonha mesmo. Não liga não pra essa chata, Cirilo. Ela só tá se achando porque trouxe um prato de comida francesa pedida. Tá com inveja, é, Valéria? Eu? Com inveja? O teu prato pedido não chega nem aos pés do meu bolo. Se anima, Cirilo. Você ainda pode ganhar um concurso com o nosso pratão. Verdade. Peraí, Paula. Eu não entendi muito bem a receita que você usou. É fácil. Você não prestou atenção? Sim, mas eu achei os ingredientes muito estranhos. Qual é o nome desse prato? Não sei. Como assim? Não sabe? Calma, eu tô pensando. O que vocês acham de gororobê ou molho vinagre? Tá tudo bem? Tá tudo bom? Bom, 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 bom. Tá tudo bem? Tá tudo bom? Lero, lero, eu quero, quero todo mundo. Eu espero aqui perto do céu. O chocolate, late, late, late. Esse som é o que bate aqui no carro, o céu. Bom, 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 bom. Tá tudo bem? Tá tudo bom? Legal! Bom, 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 bom. Tá tudo bem? Tá tudo bom? Lero, lero, eu quero, quero todo mundo. Será que ela não tá passada? Não, não, não. Deve ser uma comida exótica de qualquer país nórdico. O senhor tem certeza que o senhor vai experimentar isso? Como é não? Sou o júri desse concurso ou não? Com licença, diretora. Ah, sim. É uma comida forte. Forte. É forte mesmo, é? Opa, 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 me desculpe, esqueceram o peço de papel aqui na mesa errada. Dá licencinha que eu vou, eu vou tirar, dá licença. Desculpe. Vou testar sua coordenação. O clima vai ficar quente. Agora vem comigo, vamos fazer diferente. Se já foi pop ou já pegou. Na balada, caiu na bala. Você bem que tentou ajudar o Cirilo. Só que na minha opinião era melhor não ter feito nada. O chefe até quebrou a faca e o Garf tentando comer essa gororoba. Imagina se ele tivesse comida e ia estragar tudo o dente dele. É capaz de alguém morrer de indigestão com a sua receita. Calem a boca. Eu só tava tentando ajudar. Nossa, mas que bela ajuda, né? Saiam daqui, seus carrapás. Eu sou o chefe. Não fica assim, Paulo. Os grandes gênios nunca são compreendidos. E você é o menino mais genial do mundo. Ah, é? Obrigado, Paulo. Você viu, Maria Joaquina? Realmente eu sou um gênio. Eu gostaria de dizer que provei todos os pratos e fiquei realmente muito satisfeito com o resultado. E estava tudo muito apetitoso e bem feito. Meus parabéns. Meus parabéns. Não precisa, não? Não, não. Não precisa. Obrigado. Obrigado, graças. Graças. Foi realmente muito difícil chegar a uma conclusão e escolher qual foi o melhor prato. Por mim, eu daria mais de 30 medalhas nesse concurso. E por isso, por isso, eu peço a essa belíssima, meravigliosa e esplendorosa mulher aqui do meu lado de dizer qual é o número do vencedor desse meraviglioso concurso gastronômico do Pratinho Familiar. Por favor. Bom, antes de anunciar o vencedor, eu gostaria de agradecer pela colaboração. Todas as famílias que trouxeram esses pratos deliciosos e nos prestigiaram tanto com a sua presença. E a generosa contribuição de todos que superou e muito todas as nossas expectativas. É uma pena que a sopa do seu pai não esteja participando, Cirilo. Não tem problema. Cirilo. O quê? Eu aposto que se sua sopa tivesse entrado para o concurso, você teria ganhado o prêmio. Você acha? Com certeza. O senhor Carlucci, com toda a sua competência culinária, tomou uma decisão e escolheu o grande vencedor desse concurso. Me permite, senhor Carlucci? Mas como não, uma garazza bellíssima como você, potuto, per piacere. Muito bem. O grande vencedor do Festival Gastronômico do Pratinho Familiar é o número... 22! O meu é 18. O meu é 14. Saiu 22! Será que a professora se enganou? A professora não queria ler errado. Qual é o seu número, Valéria? 23. Minha mãe devia ter feito em Nokia Bolognesa. E não um simples bolo recheado. Ai, meu Deus. Meu pai do céu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu número é 22. Não, meu pai ganhou. Meu pai ganhou. Ganhou, cara. Meu pai ganhou. Pai, pai. Meu Deus. Pai, 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 pai. O número 22, pai. O número 22. Nossa feijoada ganhou. Meu Deus. Sai daqui. Nossa feijoada. É verdade. Ganhou. Você ganhou. Meu Deus. Rafael, meus parabéns. Foi muito merecido. Não, gente. Deve ter alguma coisa errada. Como que vão premiar uma feijoada? Como um monte de prato chique aí? Melhor que o meu. O que é isso? Não. Seu Rafael, estamos esperando. Vem até aqui, por favor. Vai lá receber o seu prêmio. Você merece. Você merece. Professor Helena, só pode ter sido um engano. Isso não pode ser verdade. Senhor Carlucci, o senhor está com a palavra, sim? Senhoras e senhores, o melhor prato que eu provei neste meravilhoso festival gastronômico do pratinho familiar é a deliciosa feijoada. Parabéns, senhor Rafael. O seu prato foi o melhor. Senhor Palino, quem fez isso? Quem fez a feijoada? Bom, seu Carlucci, o autor dessa feijoada deliciosa foi o seu Rafael. Rafael, mas você disse que não participava do concurso. Mas é que eu não quis me beneficiar com a nossa amizade, não é? Mas me diz uma coisa. Sim. Você gostou mesmo da minha feijoada? Claro que sim. Era maravilhosa, esplêndida. Não, com certeza o melhor pratinho familiar. Gente, gente. Ô meu, atenção. Vocês vão ficar empanados, mas eu paguei o concurso. Vamos lá, comprometamos. Que marmelada. Senhor Palino é amiga do senhor Carlucci. É claro que ele ia ganhar o concurso. Jorge, eu acho que não é isso. A culpa também é de quem teve a brilhante ideia de fazer uma comida francesa para ser julgada por um senhor italiano. E ainda que se chama Carlucci. É, você tem razão. A culpa também é de quem teve a brilhante ideia de fazer uma comida francesa para ser julgada. A culpa também é de quem teve a brilhante ideia de fazer uma comida francesa para ser julgada. Ah, querido filho, esquece aquele prato. Era um prato simples demais para merecer aquele prêmio, filho. Eu não estou pensando no prato, mãe. Eu estou com um problema muito mais grave. Problema grave? Mas que problema? Este. E aí, pai? E aí, moleque? O dia foi da hora hoje, né? Foi. Foi legal demais, né? Pois é. Estava todo mundo com vontade de comer aquela sua feijoada do peso que você ganhou. Ah, isso é para esses ricão. Vê que pobre também tem bom gosto. É, isso aí, chefe. Pode crer. Tchau, moleque. Boa noite. Boa noite. Oi, chefe. Oi. Eu me orgulho muito de ser seu filho. Vem cá, filhão. Te amo, viu? Também. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o pé amar. Em todos os desenhos coloridos vou estar. Quarenta... Não, não. A casa, a montanha, duas nuvens... Mãe, sabe aquela promoção dos cupons de supermercado que a gente troca por essas bolinhas com a foto dos jogadores? Quando eu completar a coleção, eu tenho que levar lá para ganhar o prêmio. Sim, filho. E qual é o problema? Só que para completar essa coleção, falta a bola do Cafu. Só que eu já troquei vários cupons e essa bola nunca vem. E eu já perguntei para os meus colegas e eles dizem que também não conseguem. Ah, mas é o que sempre acontece, filho. Eles guardam a bola com a foto mais desejada porque se os meninos conseguissem com muita facilidade, eles teriam que entregar muitos prêmios e isso não seria vantajoso. Não? É claro que não, Silvia. Eu tenho que conseguir essa bola porque eu preciso ganhar esse prêmio. O prêmio é muito legal, mas por que você tem e precisa ganhar? Ó, é assim. Você sabe que o prêmio das meninas é uma boneca com guarda-roupa cheia de vestidos. E o dos meninos é um patinete motorizado. Sei. E sei também que você está muito interessada em ganhar esse brinquedo. Mas pode ser que a bola premiada não saia para você. Mas, quem sabe, seu pai e eu podemos juntar um dinheirinho para te dar o patinete motorizado. Mas, quem diz que eu quero ganhar um patinete? Peraí, mas se você não sabe, eu preciso te dizer. É difícil ser criança, tanta coisa para aprender. Resolvi deixar a vida, ela mesma me contar. Ainda tenho tempo, pode crer deixar rolar. Imagina nessa idade o que aconteceu comigo. Resolvi me apaixonar por alguém que não consigo. Ironia do destino que só quer brincar com a gente. Pode entrar. Professora, posso entrar e fazer uma pergunta? Entra, Cirilo. Vem. Professora, você que é professora e sabe de muita coisa e conhece muita gente, me diz como eu faço para conseguir a bola com a foto mais difícil. Foto mais difícil? As bolas da coleção vêm com uma foto de algum jogador. E a do Cafu é a mais difícil de sair. E só falta essa para euzinho ganhar o prêmio. E que prêmio é esse? Para os homens, é um patinete motorizado. Um patinete motorizado? E para as mulheres, é uma boneca que vem com guarda-roupa cheinho. Hum, acho que eu também vou participar dessa promoção. Mas aí fica difícil, né, professora? Mais um na disputa. Nada disso. Eu fico com a boneca e você fica com o patinete. Mas eu não quero patinete. Eu quero a boneca. Agora eu estou confusa. A boneca? É, professora. Então está fácil de adivinhar para quem é a boneca. É para uma menina. Sim. Então essa menina é a Maria Joaquina. Como você se sentou, professora? Ah, sou gênia. Eu quero dar porque eu gosto muito da Maria Joaquina. Você acha que eu faço mal? Não, porque faria mal. É bom dar presentes aos amigos. Foi isso que eu pensei. Por isso eu vou fazer tudinho para conseguir a bola que está faltando. Eu tive uma ideia, quer saber? Quero, conta para mim. Eu tenho um monte de coisa. Aí eu vou trocar com alguém que tenha a bola com a foto do Cafu. Que coisas você tem? Bola de futebol, louvas de boxe, carrinho. E você acha que vale a pena trocar todo o seu tesouro por essa bola premiada? Acho. Sendo que depois você vai dar o prêmio para a Maria Joaquina. Ah, professora. Pela Maria Joaquina eu faço de tudo. Como é que você tem sido tratado pela Maria Joaquina? Ah, ela dá uma disfarçadinha. Uma disfarçadinha? É. Ela me trata como se eu não fosse minha amiga. Mas no fundo, no fundo, no fundinho, ela é minha amiga. Entendeu? Entendi. Mas eu posso te dar um conselho? Pode sim. A Maria Joaquina é uma menina que tem tudo. Ela não precisa ganhar presente. Agora tudo que você tem, juntou com sacrifício. Isso eu sei. Por isso eu quero que você pense se vale a pena renunciar a todos os seus brinquedos para dar um presente a uma amiga. Eu preciso fazer isso, professora. Não pede para eu não fazer. Eu não estou pedindo, Cirilo. É só um conselho de amiga. Eu sei que eu vou conseguir. Eu sei que eu vou. E eu vou torcer por isso também. Já que nessa bola está a sua felicidade. Obrigada, professor. Agora vai aproveitar seu recreio, vai? Cirilo. E aí, Cirilo. Qual que é de hoje? Ué, qual que é pegada? Nada. O que tem nessa sacola? Você quer dizer o que não tem nessa sacola? Ah, deixa eu ver. Caraca, Cirilo. Você tem quase todas as bolas. É, mas falta difícil. Difícil? A do Cafu. Ah, essa bola aí, ninguém consegue pegar. O que é que você quer saber, Suzana? Na verdade, eu gostaria de entender melhor o que está acontecendo entre a gente. Eu volto depois. Imagina, pode entrar, Helena. Depois a gente conversa, amor. Eu só vou pegar o material que eu preciso, é rápido. Tudo bem? Tudo. Ai, Renê. Na verdade, eu sou uma mulher muito sortuda mesmo de conhecer alguém assim, especial como você. Nenhuma mulher seria maluca a ponto de te perder. Tchau, né, Helena? Tchau. Tchau. Onde foi que eu parei? Suzana, isso pode trazer complicações pra gente. E aí, Paula? Fala. Vou te contar uma coisa. O Cirilo tá pra completar aquela coleção das bolas, mas só falta do Cafu. Mas essa é a bola mais difícil de conseguir. Eu nunca vi ninguém que tenha ela. Eu sei. Então? É que o Cirilo disse que dá qualquer coisa em troca dessa bola. Que tipo de coisa? Lá, todos os brinquedos dele. Tipo, luva de boxe, carrinho. Caramba. Pensei que a gente podia pegar tudo do Cirilo em troca dessa bola. Você tá maluco, Mário? Maria Joaquina. Maria Joaquina, você tá me ouvindo? Mara Joaquina, Cirilo tá te amando. Ah, tá. Obrigada. O que que é? Tudo bom com você? Fala logo o que que você quer, garoto. Cirilo, por que que será que sempre que eu tô aqui quietinha no meu canto, você sempre tem que rever me encher? Eu queria te mostrar a minha coleção de bolas de futebol. Ah, isso tá faltando uma bola pra eu ganhar o prêmio. Que legal, Cirilo. Tá vendo que não é só a minha mãe que não sai do supermercado? Eu aposto que é a do Cafu. E quem se importa se você vai levar o prêmio ou não, hein, Cirilo? Agora vai. Sai daqui e vê se não me atrapalha mais, garoto. Cinco. É, vamos estar tudo aqui. Agora... Senha de reconhecimento de voz, por favor. Olivia Linder. Ai, eu não digo chegar no topo pra ter um cofre que nem dono de banco. Ah, se eu vou. Ah, se eu vou. O que que você tá fazendo, Olivia? Ué, ligando pra empresas de concertos. Pra quê? Pega o dinheiro pra você. Ninguém vai perceber. Mas, e o teto? Pro inferno com o teto. Olivia, não dê ouvidos a esse ser maligno, não. Tinha que aparecer essa daí. O dinheiro é pro conserto do teto da sua sala. Como você vai viver com essas goteiras, Olivia? Isso ele tem razão, hein? Lembre-se, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Tem razão. Muito bem, Olivia, muito bem. Mas como a gente foi conseguir a bola do Cafu, sendo que ninguém tem ela? É só colocar isso pra funcionar. Ei, o Koki nunca me te respeitou assim, viu? Ué, porque ele é um carrapatozinho e eu não. Tá, fala logo. Então, aí a gente pode pegar qualquer bola, sabe? Com a foto de outro jogador e coloque ela em cima. Falou designer e gráfico, né? Depois é só falar pro Cirilo que aquela é bola do Cafu. Que foi, Valéria? Hein? Ah, nada não. É porque você tá olhando pra Maria Joaquina. Ah, é que eu queria perguntar uma coisinha. Pode falar, Valéria. Pergunta não me ofende não, tá? Por que que você vive maltratando o Cirilo? E precisa explicar? Se não precisasse, eu não estaria perguntando. O problema do Cirilo é que ele vive me enchendo a paciência. Ai, que pesado, Maria Joaquina. Se algum menino me tratasse assim, eu ia ficar muito agradecida. Você só diz isso, Marcelina. Porque não tem nenhum menino no seu pé. Mas eu tenho um menino no meu pé. Nossa, depois não sabe o que chamar de grosseira, né? É tudo culpa do Cirilo mesmo. Parece uma mosca. Vivem me perseguindo. Mas também, o que você esperava? As moscas só perseguem coisas que fazem mal. Sonido, mas também, a mosca ele me perseguindo coisas que fazem mal. Mas também, o que eu tenho que sair? Bíbi? Sorry. A mosca ele me perseguindo coisas que fazem mal. Cirilo, você não vai acreditar Por quê? Eu consigo aquela bola da promoção Como? Ó, eu dou a minha palavra Quando? Como? Quem? Eu acho que eu consigo essa bola Amanhã, pode até perguntar pro Paulo se não é verdade É que eu esqueci de falar pra você Que o Paulo consegue aquela bola Ai, meu Deus Nem dá pra acreditar que é verdade Muito obrigado, muito Mas Cirilo, você sabe que Tudo nessa vida não é de graça não Se você quiser cobrar caro Eu nunca vou conseguir pagar Claro que não, Cirilo Quem disse que você precisa pagar com o dinheiro? Eu vou pagar com quem então? Ah, com outras coisas Ó, você pode pagar com uma bola Com uma caixa de chocolate Com um brinquedo Ai, muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado mesmo Estava à toa na vida Você tem sorte mesmo Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor A minha gente sofrida Despediu-se da torta Pronto Deixa eu ver Igualzinha a bola da promoção Ah, o Cafu tá meio estranho Mas tá legal Eu acho que passa Claro que passa O Cirilo nem vai perceber Que é mais recolada Só quero ver a cara de felicidade do Cirilo Também vai ser um dia bem divertido Até mais, Firmino Já vai, professora? Sim Chega de trabalho por hoje É, o meu só tá começando Não se preocupe Eu volto pra te fazer companhia mais tarde Vou recarregar as energias pro turno da noite Ah, eu fico contente Eu me sinto menos sozinho Com essas aulas noturnas Eu também tenho gostado muito De vir pra cá mais vezes Então a gente se vê mais tarde Até mais, Firmino Até mais Ah, eu queria só fazer uma pergunta Ah, poisão Chegou a perceber Alguma mudança de comportamento Do Mário esses dias? No recreio Na hora da saída? Ah, sim Bem lembrado, professora Eu até ia comentar com a senhorita Sobre isso Eu tenho sentido sim Ele anda meio arredio E você sabe por quê? Eu não faço ideia O menino é muito introvertido Ele não é de falar muito Precisamos investigar, então Eu não gosto de ver o Mário assim É, ninguém gosta de ver Um santo diabinho abatido Ih, beleza, Mário? Beleza? Você não se esqueceu do combinado, né? Que combinado? Aquele de você trazer a bola do Cafu hoje Ah, claro que sim Eu e o Paulo nós prometemos E cumprimos com essa palavra A gente conseguiu a bola O Paulo me ajudou em muito Deixa eu ver, ela tá ali? Não, claro que não, Cirilo A imagem do Cafu na bola é muito rara E alguém pode tentar roubar a sua bola É, é verdade É melhor deixar quietinho É, isso mesmo Tá aqui Me dá Calma, Cirilo, ainda não Por que não? Você trouxe pra mim, não foi? Eu sei Mas antes a gente quer saber Onde estão os brinquedos Eles estão lá em casa Porque são muitos E não dá pra vocês ir aqui pra escola, sabe? Então tá bom A gente vai lá na sua casa E fazemos a troca lá A gente pode ir agora Porque tá tudo separado Não, Cirilo A gente tá no recreio Vamos fazer o seguinte Depois a gente passa lá Pra fechar o negócio Só não vão se esquecer de mim Claro que não Mas você não pode contar Nadinha pros seus pais Tá bom Vocês têm a minha palavra? A Maria Joaquina Aproveitando Que agora só tá nós dois Já tão sério? Claro que sim Nós somos homens de palavra Viemos pontualmente entregar bola com a figura difícil Deixa eu ver Não, espera aí O que foi agora? É... Não é por desconfiança A gente sabe que você é um menino muito bom Só que a gente também quer ver a outra parte do acordo Tá tudo aqui Tá puxando aqui todo dia Parece que tá tudo de acordo, Mário Certeza? Absoluto Ah, então agora você pode ver, Cirilo Valeu, Cirilo Foi muito bom fazer negócios com você A gente vai mais tarde Espera um minuto Aconteceu alguma coisa? Eu sei que vocês são bons amigos Mas pelas moscas E o que a mosca tem a ver com isso? É a mesma coisa do que por via de dúvidas Algum problema, Cirilo? Não dá pra acreditar Foi tudo culpa do Mário Ele que fez tudo, Cirilo Ele que tramou tudo Eu juro, eu juro Eu mal posso acreditar Que ia conseguir completar a coleção Agora podem levar o saco com os tesouros Ah, então vamos É, Cirilo Você é um homem de sorte Agora sim Eu vou fazer a Maria Joaquina feliz A gente mandou muito bem Teve um momento lá que eu achei que ele ia descobrir tudo O Cirilo Ele é muito inocente Ele nem ia perceber que a imagem da bolera colada Ah, não foi o que apareceu na casa dele Você ficou com tanto medinho Que colocou tudo a culpa em mim Eu só tava disfarçando Ah, sei O que importa é que a gente conseguiu É verdade Ele nem viu que a foto do Cafu era falsa e tava colada Eu acho que até minha avó perceberia O Cirilo acredita em tudo que vê Até no que é falso Precisa de alguma ajuda, garoto? Eu vim pegar o prêmio Você conseguiu completar a coleção de bolas? Sim Tá aqui Você teve sorte, menino É muito difícil juntar todas elas Sabe o que eu tava pensando? Hum? Que quando o Cirilo for trocar a bola falsa lá no supermercado Eles vão botar o Cirilo pra correr só por causa da bola E? Ah, e daí que ele vai contar tudo pro pai dele Que o pai dele vai contar tudo pro professor Helena E a gente pode até ser expulso da escola Se isso acontecer, eu tenho uma maneira prática pra resolver esse problema Ai, qual é? Confessar tudo Nunca a gente fala que a gente comprou a bola daquele jeito Aí vão perceber que a gente também foi enganado Mas mesmo assim eu vou obrigar a gente a devolver todos os brinquedos do Cirilo A gente vende tudo antes Assim não vai ter como devolver E o seu Cirilo quiser o dinheiro? A gente dá uma mixaria pra ele Falando que a gente vendeu por muito pouco E as coisas velhas valem bem menos que as coisas novas Caramba, Paulo Você pensa em tudo mesmo, hein? Anos de experiência A gente vai dar um knock-out nele Quem que é o garoto da promoção? É aquele menino ali O garoto Oi? Você tá pensando que eu sou burro, é? Não, por quê? Não se faça de engraçadinho Essa bola aqui é falsificada Falsificada? Sim, essa foto foi colada Mas me disseram que... Olha, isso aqui é um adesivo Essa bola não é a do Cafu Ô, Rodoal, faz favor Ó o seguinte, ó Toma tua bola Tá aqui a sacola E é melhor você ir embora daqui antes que eu chame a polícia, viu? Moleque engraçadinho Vai, garoto Vai embora Falsificada 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 Mas o senhor tem certeza que foi o nosso? Cara, a sua lúdia Eu até queria pedir pra você vir Falsificada Melhor aqui assistir E se gostar de ver Já tá aqui Tá aqui Não 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 Falsificada Falsificada Sou eu que vou seguir você Do primeiro rabisco até ver a barra Com todos os desenhos coloridos vou estar Pai Eu não quero entrar Não precisa ter medo, filho Eu tô aqui com você Mas todo mundo vai me chamar de dedo duro Cirilo, o que te fizeram foi muito errado O responsável tem que pagar Mas pai, é melhor deixar como tá Mas de jeito nenhum E você não pode aceitar essa injustiça Isso não é certo Fica tranquilo, filho Confia em mim Alguém reparou que o Cirilo não veio? Nossa, eu nem percebi Cook, você sabe por que o Cirilo não veio? Olha, Bupi Se ele tivesse vindo Eu perguntaria pra ele Mas já que ele não veio Não tem como eu perguntar Aham Very engraçado Alguém sabe por que o Cirilo não chegou até agora? Não Professor Helena Olha, eu acho que ele foi ali no mercadinho Na hora da aula? É Pra ganhar o cupom E conseguir trocar pela bolinha do Cafu Essa é a única que falta Pra ele completar a coleção de bolinhas E trocar pelo patinete motorizado Ah, ele tinha me falado sobre isso Só o Cirilo mesmo pra achar que vai ganhar Não é impossível, Paulo Se ele ganhar, você vai ficar com a cara no chão Não Com licença, professora Pois não, filhos Ó, o lugar do Cirilo está vazio Mas eu não estranho não Por quê? Sabe de alguma coisa? Sei sim O Cirilo veio com o pai dele E os dois estão à sua espera Na sala dos professores Firmino, pode cuidar deles por um momento? Ô, professora Essa tarefa é muito violenta pro senhor Com um estado de saúde tão precário Eu sei que os diabinhos gostam muito de mim E que eles não vão serem disciplinados comigo É isso mesmo Vocês gostam muito do Firmino E vão respeitá-lo, não vão? Sim, professor Helena Ótimo Então façam o exercício Podem conversar, mas baixinho e sem bagunça Eu volto logo Ah, filho Se você fosse menos ingênuo, a gente não estaria aqui Eu nunca ia imaginar que os meus colegas iam me enganar É, mas infelizmente até as pessoas que a gente mais confia Podem nos decepcionar, Cirilo Eu não quero ter um filho brigão Mas pelo menos eu quero um filho que saiba se defender Paulo, Paulo E agora o Cirilo veio com o pai dele pra escola Isso quer dizer que a bomba já estourou Capaz de cortar a nossa cabeça Não vão cortar nada, Mário Lembra que eu te disse A gente vai ter que negar tudo até o final O que aconteceu, seu José? Ontem venderam pra ele Uma bola daquela promoção Com a foto falsificada Foto falsificada? É Cirilo Você tinha me dito que dois colegas seus iam trocar a bola que faltava por todas as suas coisas Foi sim, professora E ele trocou? Mas é muito ingênuo esse menino Não, seu José, por favor Fala, Cirilo Eu fui até o supermercado entregar as bolas pra ganhar o prêmio Aí foram conferir Aí depois eles me perguntaram se achavam que eles eram burros E quase chamaram uma polícia Porque a bola com a foto do Cafô é da falsa Olha, a professora deu permissão pra vocês conversarem como pessoas civilizadas E não pra gritar Eu já tô com o coração muito mole e vocês não querem que eu piore, né? Não, Firmino A gente te adora Tá bom Como se comportaram, Firmino? Admiravelmente, professora O que que aconteceu com o Cirilo, professora? Ele parece tão triste Como quem quer chorar Grande coisa Com licença, crianças Tchau Tchau Tchau, menino Paulo e Mário, fiquem de pé Pra completar a coleção de bolas, o Cirilo só precisava de uma A mais difícil de conseguir, com a foto do Cafô Vocês entregaram essa bola pra ele em troca de vários objetos Luvas de boxe, uma bola, carrinhos É verdade isso que eu estou dizendo? Vocês fizeram essa troca? É, professor Não, não, professor Só que a bola foi falsificada Enganaram a gente também E foram vocês dois que me enganaram Essa bola Com a foto do Cafô Era falsificada E eu trouxe Pra todos vocês verem A foto foi colada em cima da outra? Esses dois não tem nenhuma vergonha Coitado do Cirilo Foi enganado Foi mesmo É que você sempre acredita em tudo Paulo e Mário Vocês falsificaram essa bola Professora A gente pode explicar A gente conseguiu essa bola Porque a gente trocou Todos os cupons Que a mãe do Paulo conseguiu No supermercado Não é verdade, Paulo? É sim, professora Nem eu nem o Mário Percebemos que a bola Era falsa Mentirosos Esses dois são maus colegas Coitadinho do Cirilo Vocês sabem que Coitadinho do Cirilo Paulo e Mário Vocês não estão pensando Que eu vou acreditar Que o supermercado Colocou uma foto falsificada Na bola da própria promoção Não é? Tem empresas que são Desonestas, professora E alunos Desonestos também Obrigada por me defender Maria Joquina Cirilo Eu não estou te defendendo Eu só estou defendendo A honra da classe Podem existir Empresas desonestas Mas essa em particular É muito conceituada Não existe a menor Possibilidade De eles terem falsificado Essa bola O Paulo e o Mário Sempre desonram A educação da escola Professor, estamos dizendo A mais pura verdade Nós também fomos enganados Então devolvam pro Cirilo Que vocês tiraram dele Nós não tiramos A gente fez uma troca Vocês foram muito desonestos Dessa vez Até eu acho Que vocês exageraram Sempre foram mentirosos Calma, pessoal Vocês estão enganados E tudo isso Porque o Cirilo Queria ganhar uma boneca Uma boneca? Por que não, Patinete? Porque ele queria uma boneca Uma boneca não era pra mim Era pra Maria Joquina Podem sair em silêncio Paulo e Mário Fiquem pra conversar comigo Você foi muito burro Por quê? Falar que a gente pegou A bola falsificada Dentro de um supermercado É, é mesmo Eu podia ter falado Que eu peguei de um menino, né? Vamos tentar falar isso agora Paulo e Mário Venham até aqui Com as agendas de vocês Como vocês tiveram coragem De se aproveitar Da inocência do Cirilo Mais uma vez? Sabe o que é, professora? Não, não sei Deve ter ocorrido Um belo mal entendido Nessa história E qual é? É que na verdade As coisas não ficaram Bem claras Eu e meu amigo Mário Não pegamos a bola Do supermercado Eu me enganei O fato é que A bola veio pra nossas mãos Por... Paulo, se não quiser perder A minha confiança É melhor que não esteja Mentindo novamente Sim E aí E aí E aí Obrigado.